Encontros com Jesus Encontro Restaurador Texto Bíblico, Marcos capítulo 5, versos 1 a 20 Você já foi rejeitado pelas pessoas? Já experimentou o que é ninguém querer ficar com você e todos lhe evitarem? Pois é, o texto bíblico de Marcos 5, de 1 a 20, conta exatamente um tipo de história assim Foi o encontro de Jesus na terra do Gerazeno com um homem Que quando Jesus entrou naquelas terras, se aproximou de Jesus, mas ele vinha dos sepulcros Ele era um homem rejeitado por todos, porque ele era tido como louco, era violento Tentaram prendê-lo várias vezes, acorrentá-lo, mas não havia corrente que o segurasse Por isso mesmo ele vivia pelos montes, ele vivia pelos sepulcros, gritando, se ferindo Era alguém que todo mundo temia e ninguém queria estar junto dele Quando ele se encontra com Jesus, então Jesus expulsa os demônios da sua vida E ele era chamado de legião, exatamente pela quantidade enorme de demônios que tinha na sua vida E quando Jesus expulsa os demônios da sua vida, ele permite que os demônios entrem numa manada de porcos Que se precipita no despenhadeiro e todos morrem Então a multidão, sabendo de tudo o que aconteceu na cidade, vem até onde Jesus está E encontram aquele homem, como diz a palavra de Deus nesse texto Sentado, vestido, em perfeito juízo, ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus E a multidão então, vendo tudo o que aconteceu, o prejuízo que teve com a morte dos porcos A multidão pede para Jesus sair das suas terras E o texto bíblico diz que Jesus se retira Mas quando Jesus está se retirando, aquele homem agora transformado Aquele homem agora convivendo com todos, sem perigo para ninguém Pede para ir com Jesus, e Jesus diz que não Que ele deveria voltar para a sua família, para os seus E contar o que Deus tinha feito na sua vida Então o versículo 20 termina dizendo que aquele homem se retira Mas ele nem espera chegar na sua terra Já em Decapolis ele começa a dizer tudo o que Jesus fez na sua vida E todos se admiravam do seu testemunho O encontro restaurador Às vezes estamos assim, rejeitados por todos e todos Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele muda, ele transforma Jesus faz com que a gente tenha relacionamentos saudáveis com as pessoas E possamos conviver com as pessoas E abençoar as pessoas e sermos abençoados por elas Jesus faz com que a nossa vida seja transformada E a gente ao cometer os erros pode pedir perdão E então restaurar a nossa convivência e a nossa relação Mas mais do que isso, Jesus dá nova perspectiva de vida Para aquele que tem um encontro com ele Aquele homem que era rejeitado por todos Que metia medo em todos Que não podia conviver na sociedade Agora se torna alguém saudável Que convive e prega e anuncia A transformação que Deus fez na vida dele Ele se torna, sai de um homem que é completamente Que vive na rua, um rejeitado por todos Para ser um pregador Eu poderia então dizer que essa história É a história de o ex-morador de rua Ou o ex-morador dos sepulcros O ex-proscrito que se tornou pregador do evangelho Porque? Porque encontrou-se com Jesus Todos que se encontram com Jesus Tem a vida transformada Talvez a sua já tenha sido assim Então faça como aquele homem Comece a anunciar o que Jesus fez na sua vida Para que outros experimentem a transformação Deus abençoe você Deus abençoe a sua família